Gente, bom, as notícias, às vezes a gente lê notícias boas, às vezes a gente lê notícias ruins, mas eu quero que lê, não lê uma notícia, mas dar uma notícia para vocês e fazer também uma homenagem a amigos meus, o Marco Antônio e a Andréia, pais do Arthur Ferreira Fernandes, que infelizmente faleceu, hoje pela manhã eu estive no velório, o Arthur tinha 4 anos, e eles estavam de férias, apenas para que você entenda, eles estavam de férias, ele passou mal, uma situação assim, que acontece uma em um milhão, e infelizmente teve um inchaço no seu cérebro, ele não resistiu, veio para Belo Horizonte, não resistiu e faleceu, e eu quero prestar aqui uma homenagem ao Arthur e enviar um carinhoso abraço aos seus pais, que foram durante muitos anos da Igreja Batista da Floresta, tem muitos amigos lá, centenas de amigos lá, são de Batista de Getsemane, então tenho certeza que o pastor Jorge Linhares e todas as pessoas da Batista de Getsemane também estão sentidos, então enfim, Marco Antônio e Andréia, que Deus abençoe vocês, Aninha também, a irmã mais velha do Arthur, seus avós, Dona Leonor, seu Ronaldo, Dona Heloísa, os tios, que Deus abençoe toda a família, que conforte nesse momento tão difícil, o Arthur era um menino lindo, coincidentemente, além de amigos, eles também eram meus vizinhos, e ele adorava a minha moto, sentava e tal, era um menino lindo que se foi, e está com Deus, com certeza ele está muito melhor do que a gente, e que ficam as boas memórias, foi um menino que me ensinou com o seu sorriso, com a sua alegria, com o seu jeitinho, pouco tempo aqui, mas serviu para poder abençoar a minha vida, então que Deus abençoe vocês, fica um abraço também, eu tenho certeza, da Rede Super, do De Tudo Um Pouco, do Pastor Marcio, da família Lagoinha, que vocês recebam esse carinhoso abraço e essa homenagem em nome de Jesus. Então a gente pode orar pela família dele? Claro, vamos orar. Vamos até dirigir uma oração, para que o Espírito Santo console a família, né, Senhor? Nós, às vezes, ficamos sem palavras diante de fatos que, às vezes, nosso coração não compreende, nossa mente não entende, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Senhor é o Deus soberano, e nós sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele é fundamental nesses momentos, como em todos os momentos, mas nesses momentos, Pai, se não é a Tua força, nós derretemos, nós nos entregamos. E eu Te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ser o consolador dessa família, entrando com provisão em cada área sentimental, de cada um que conheceu esse menino, que participou dessa história. Deus, que o Senhor possa enviar os Teus anjos, que o Senhor possa acolher cada lágrima, e que o Teu Espírito Santo possa fazer dessa história, Pai, uma memória linda, para que ainda possa ser propagado o Teu Evangelho nessa terra. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, e pelo Teu dom supremo, de nos ensinar a ser submissos à Tua autoridade, Pai. Que o Senhor seja Deus como é na nossa vida, e que abençoe cada um deles, em nome de Jesus. Amém.